Primeiro ponto, agradecer o terem-me dito para vir aqui, que faço com muito prazer, embora a aposentação seja deliciosa, e felicitar o Instituto por esta homenagem ao Sebastião e Silva, porque de facto é a Escola Superior de Portugal que está mais perto do local de nascimento do Sebastião e Silva. Agora, vou dizer o que é que vou fazer aqui. Vou dar uma aula de matemática. É uma chatice, eu sei o que estás a pensar, estás a pensar, mas me basta adorar a minha professora lá todas as três vezes por semana, vamos dizer que agora veio este gajo para aqui dar mais uma aula de matemática. É assim, são contingências da vida. E vou dar uma aula de matemática que não é fácil. Portanto, vocês têm que estar um bocadinho atentos e tentar perceber. Vou tentar que esta aula seja para alunos do 12º ano. Vocês estão no 12º, não é? Peço desculpa aos cientistas, filósofos, enfim, há todos os outros que estão aqui na sala, olha, vão ter que gramar com uma coisa que é para o 12º ano. Tenho muita pena, mas pronto. Eles estão em maioria. Também gostava de dizer o seguinte, o tema vai ser a teoria das distribuições do Sebastião e Silva. O Sebastião e Silva fez uma teoria das distribuições, depois já vou dizer o que é isto. A teoria das distribuições apareceu antes da do Sebastião por um outro matemático, o matemático francês Laurent Schwartz, que curiosamente este ano de 2015 se comemora o centésimo aniversário do nascimento, porque, portanto, ele era um ano mais novo que o Sebastião, mas depois o Sebastião fez uma teoria diferente, uma teoria própria, que eu vou tentar expor aqui para os alunos do 12º. O que é que eu preciso que eles saibam? Bom, isto já está a pedir muito, mas enfim. Preciso que eles saibam o que é uma função. Não é que saibam, mais ou menos, uma função. Preciso que saibam o que é uma derivada. Eu sei que normalmente eles andam mais à deriva do que a derivada. Mas enfim, peraí. São as duas coisas... Ah, é preciso que saibam o que é uma função contínua. Também, mais ou menos, lá vai. Lá vamos. São as três coisas que eu preciso que saibam. O professor Marcos Henrique está a dizer, então e a integração? Pois é, a integração vou eu impingir aqui de uma forma que eu espero que eles entendam, mas que têm toda a razão de não entender. Veremos. Olha bem. Funções. Funções. Estudam funções vocês. Para quê? Para chumbar no exame, claro. Porquê é que estudam funções? Porquê é que não estudam outras coisas? Porquê? É o que está no programa. Foram uns idiotas que fizeram aquilo no programa. Ah bem, não é nada disso. Mas a ciência, a ciência pelo menos ocidental, o que é que pretende fazer? Criar relações entre grandezas. Não é? Diz, se eu largar este relógio e tal, desta altura leva não sei quanto tempo a cair ao chão. Eu não vou largar porque é o meu, não é? As pessoas emprestam o seu. Ora bem. Portanto, relações entre grandezas. Como é que isso se traduz matematicamente? Com a noção de função. Para isso é que estudam funções. Não é porque os idiotas do Ministério decidiram que... Ah, esqueci-me de dizer uma coisa. Não vou usar o PowerPoint. Nem o power, nem o point. Vou usar as canetas. No entanto, as funções não explicam tudo. Há fenómenos simples, não é verdade, que não são explicados pelas funções. Eu vou dar o exemplo de um. Podia dar o exemplo de um chute no rabo de uma pessoa. Estou a lembrar-me de alguns políticos, mas não vou usar isso. Vou usar uma tacada numa bola de bilhar. Uma bola de bilhar. Temos aqui a bola. A de bilhar, não é? E temos um taco, que eu também não trouxe. Isto já não é o que era, não é? E temos um taco. A bola está parada. Na minha idade, esse taco já não dá para a bola. Ora bem, portanto... Temos uma bola de bilhar parada. Então, um jovem vem com o taco e dá uma tacada na bola. Dá uma tacada num instante, tem igual a zero. Fazemos assim para... E o que é que acontece à bola? Começa a mexer-se, não é? E vamos supor que o bilhar é muito bom. É um bilhar que custou muito dinheiro. Não tem atrito. E também é um bilhar muito grande. Enorme. Não tem fim. O que é que acontece à bola? Começa a deslocar-se com o movimento. Uniforme. Para simplificar, suponhamos que a velocidade é 1, não é? Ia ser 2 ou 27, mas tanto faz. O que é que não há de ser 1? Começa a mexer-se com a velocidade 1. Então, se eu desenhar a lei dos espaços, qual é o boneco da lei dos espaços? Antes do T0, onde é que estava a bola? Estava na posição 1, 0, não é? A partir daqui começa com velocidade 1. Como é que isto vai? Ah, é assim, não é? Tenho esta função. Chamemos-lhe R de T. Portanto, isto dá-me a posição da bola no instante T. Bem, depois na mecânica, lá, os professores de mecânica... Ah, e a posição também há outra coisa importante, é a velocidade, não é? Ora, qual é o gráfico da velocidade para aquela coisa? À esquerda, 0, não é? E à direita, 1. Isto é a velocidade no instante T. Já há aqui uma chaticezinha. Qual é? Eu sei que para T negativo, a velocidade é nula. Para T positivo, vale 1. O que é que eu não sei? Para T igual a 0, não sei. Nem sei bem quanto vale. Nem me vou preocupar com isso. Mas a velocidade não é tudo. O que é que lá os professores de mecânica gostam? Não é da velocidade, é de quê? É da aceleração. Qual é a aceleração? Para T negativo, vale quanto? 0. Ops, sim. Para T positivo? Também 0. A aceleração, vou designar por JT, é sempre 0. E no ponto 0? Não sei. Não sei. Quer dizer, no único ponto em que me interessava conhecer a aceleração, não sei quanto vale. É uma estupidez, não é? Ora bem, porquê que isto acontece? Porque, se se lembram lá da mecânica, a velocidade, o que é que é em relação à posição? A velocidade é a de... Não, a derivada. A velocidade é a derivada da posição. A velocidade é a derivada. E a aceleração em relação à velocidade, o que é? É o declive, ou seja, é a derivada. Isto aqui é tudo derivada. A aceleração é a derivada da velocidade. Sabiam isto ou não? Bom, agora qual é o problema? É que se eu quiser derivar esta coisa, esta função, não é se a professora lá diz determina a derivada desta função e o aluno erra sempre, porquê? Porque no ponto 0, o que é que acontece? Não tem derivada porque faz um bico. Portanto, a professora não podia perguntar isto. Enganou-se. Por isso é que eu não conheço aqui a velocidade. Mas para a aceleração ainda é pior. Porque, evidentemente, aqui no ponto 0, a velocidade nem sequer é contínua. Portanto, não pode ter derivada. Vocês sabem que se uma função tem derivada finita, tem que ser contínua. E o contrário não é verdadeiro. Vocês dizem sempre ao contrário, mas não é. É assim. Bom, então há aqui um problema. E os físicos disseram não, não tem problema nenhum. A aceleração no ponto 0 não pode ser finita. Porquê? Porque há uma lei de um homem que levou como uma batata, uma maçã na cabeça, que era o Newton. E o que é que diz esta lei? se a velocidade é 1, a força é igual à aceleração. Porque a força é a massa vezes a aceleração, se a massa for constante. Portanto, a força é igual à aceleração. Ora, uma força que atua só num instante, é o trabalho que ela provoca. Lembram-se que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Ora, num instante, não há deslocamento. Não é para haver deslocamento. Num instante, não há deslocamento. O deslocamento é zero. Se o deslocamento é zero, e a força é finita, quanto é o trabalho? Zero. Se o trabalho é zero, não há movimento. Então, os físicos, que são sempre pessoas de grande imaginação, disseram, a aceleração, ou a força, que era uma coisa, é zero se o T é diferente de zero, e é mais infinito se o T for zero. E ficaram muito contentes. Claro que isto não tem problema. O mais infinito existe, como qualquer outra, como uma batata ou uma cebola aí no campo. Não há problema nenhum. Isto é uma função. A única diferença é que o espaço de chegada deixa de ser R e passa a ser R com o mais infinito e o menos infinito. Mas vocês já escutaram isso, ou não? Mais infinito e o menos infinito. São dois indivíduos que a gente põe para lá. Mais dois. Não é como... Não interessa. Isto poderia ser. O problema, o problema, não é este. O problema é o seguinte. Suponham agora que vem outro indivíduo com outro taco, maior, estas coisas acontecem e que dá uma tacada com o dobro da força. O dobro da força. Ora, se a força é esta, o dobro da força é multiplicar isto por dois. Dois vezes zero é zero. E dois vezes mais infinito é mais infinito. Ou seja, dava a mesma coisa. Ora, isto é estúpido, porque a gente sabe que com um taco maior conquista mais... A bola vai mais depressa. A bola vai mais depressa. Consequentemente, há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas isto ainda se piora mais. Isto piora mais. Piora mais porque os físicos ainda exigiram outra condição. Exigiram outra condição. Aqueles, aliás, estão a telefonar a dizer qual é. E essa condição, essa condição é uma chatice. Porque, como diria a professora Luísa Ribeiro, que está ali sentadinha, o que é que ele agora vai fazer para essa outra condição? Porque essa condição envolve a integração. e vocês não estão integrados, estão desintegrados. Não sabem o que é a integração. Eu não vos vou dizer o que é também. Não vou. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte. Há um processo, que eu não digo qual é, se dissesse que já vão saber tanto como eu, e portanto, vinham vocês para aqui e eu para aí e perdiam os milhares de euros que me vão pagar para eu estar aqui. Portanto, não quero. Há um processo, há um processo, não é esta a razão porque eu não vos digo. Primeiro, quem diria bem era a professora Luísa Ribeiro, mas ela precisava para aqui e aí quantas? 10 horas para explicar isto? Pelo menos, portanto, não vou explicar. Há um processo que a cada função f, vamos convencionar, sempre que eu falo de funções aqui estão definidas em todo o R, e com valores em R. Há um processo que a cada função f associa uma outra função, F grande. É como se fosse uma caixa preta, vocês chutam para lá para dentro uma função e o que é que sai? Outra função. É como pôr o porco e sair a salsicha do outro lado, não é? Eu não vou dizer como é que se constrói esta função. Aí não digo. Está bem, mas eu também, eu sei que é um automóvel, não sei como é que se constrói um automóvel, não é? Portanto, não é grave. Vou-vos dizer como é que se representa esta função. Este f, num certo ponto x, num certo ponto x, vou representar, ah, além de introduzir uma função, ainda preciso de introduzir um número. Um número real, não é? Portanto, para a caixa preta tenho que meter uma função e um número. E sai-me uma outra função que eu vou chamar o JA de F no ponto x, não é? Que eu não vos digo como é que se faz, não digo. E que também se representa por minhoca de A a X do F. A minhoca não está relacionada com aquela custória dos tacos, nada. Está relacionada com o símbolo de integral. Não interessa, não interessa. Agora, o que me interessa é propriedades desta função. Isso vou precisar de algumas. E as propriedades que eu vou precisar são esta função, o F grande, é contínua. Ah, mais uma coisa que me esqueci. Eu não posso fazer isto com qualquer função. Tal como quando meto um porco numa máquina não posso fazer com qualquer porco, às vezes não sai salsicha nenhuma. Se o porco for tísico não sai nada, não tem gordura. Aqui é a mesma coisa. Eu só posso fazer isto com algumas funções. Quais? Um conjunto de funções, eu não vos vou dizer qual é, a professora Luísa Ribeiro poderia dizer, mas lava 10 aulas, não pode ser. E eu vou chamar esse conjunto um L assim, torto, vou pôr um umzinho, ops, um umzinho em cima e vou pôr um LOC em baixo, L, O, C. Não interessa. As pessoas que sabem matemática perceberão. Aquilo é uma coisa quanto qualquer, é um conjunto de funções. É um conjunto de funções. E a cada função desta sai uma que é contínua. Mais, portanto, o F grande, o JA de F é contínua. Ah, se não perceberem alguma coisa, levantem o braço. Espero que estejam com alguma dificuldade em levantar o braço, mas vê, com reumatismos, enfim, mas estão a perceber isto ou não? Mais ou menos. Não podem exigir perceber a 100%, também, isso me parecia demais. Mas, quer dizer, a ideia, claro, ficam a saber construir, paciência. Olha, mas já agora ficam a saber construir num caso. Se por acaso esta que ali estiver, em vez de ser ela, fosse a sua derivada, suponham que queriam fazer este processo com a derivada, então isto dava o F de X menos o F de A. Portanto, se esta camarada for a derivada de alguma coisa, conseguem calcular a salsicha do outro lado. Digo-vos que é assim. Nos outros casos não conseguem. Ora bem, este conjunto de funções inclui todas as funções que, em intervalos limitados, são limitadas. Todas. Para os matemáticos, é evidente que eu estou a pensar no integral de Leiburg e não no integral de Riemann. enfim, está bem? Isto vai ser importante porque estas funções são limitadas em intervalos limitados. Enfim, esta aqui com o mais infinito, não, mas a gente vai esquecer a história do mais infinito. Ora bem, em mecânica, os camaradas da mecânica, como a aceleração é a derivada da velocidade, se vocês integrarem, se vocês calcularem a minhoca entre A e X da aceleração, ou seja, a minhoca entre A e X da derivada da velocidade, o que é que isto dá? É um dos casos em que vocês sabem calcular. Vai dar a velocidade no ponto X menos a velocidade no ponto A. menos, se vocês passarem para aqui e fizerem aquela minhoca, já agora para não falar aqui em minhocas, o integral, aquela minhoca chama-se integral, se fizerem o integral entre, por exemplo, menos 1 e X com X positivo, escondido menos 1, podia ter um número qualquer negativo da aceleração, o que é que vai dar? vai dar o V de X menos o V de 1. Mas o V de X é quanto? Se o X é positivo, aqui tenho X, aqui tenho T, mas enfim, é 1 e o V de menos 1 é quanto? É 0 e 1 menos 0 tem dado 1. Quer dizer, por aquele processo de caixa preta mete uma função sem outra, quando metem esta, J, teria que sair esta. Reparem que isto é logo incompatível, porque a outra propriedade que eu disse é que o que sai da caixa preta é uma função contínua. Ora, esta é contínua. Portanto, há aqui incongruências e é destas incongruências que surge a necessidade de introduzir entes que não sejam funções. E a esses entes, a pessoa que estabeleceu a teoria, que foi o Matemar de Francisco de Orrón Schwartz, chamou distribuições. Ora bem, já vamos ver depois como é que o Sebastião diz. Eu não vou fazer a teoria do Schwartz, vou fazer a teoria do Sebastião e Silva. E o que é que o Sebastião e Silva olha para aqui e diz? Porquê que surge o problema? Já dissemos, porque esta função não admite derivada. É uma função contínua que não tem derivada. Reparem que o mundo seria muito melhor se não andássemos todos à porrada, obviamente, mas também se todas as funções contínuas admitissem derivada. olha, começava logo que desaparecia aquele problema de saber se tem derivada é contínua ou se é contínua tem derivada. Se todas tivessem era uma maravilha. Então o Sebastião e Silva diz, vamos fazer com que todas as funções contínuas tenham derivada. O que é isso? isso é se eu chamar de a derivada e se chamar se puser de n a derivada da ordem n quer dizer, derivo n vezes eu tenho que saber dizer o que é que é uma coisa destas. A derivada de alguma ordem de uma função f contínua. Portanto, f aqui é uma função contínua. Eu vou designar o conjunto das funções contínuas por c com um zero em cima e este n é um conjunto é um número natural eventualmente zero. Se for zero eu digo que o d zero de f é o próprio f. Dá-me jeito. Podia não convencionar isto mas dá-me jeito. Portanto, eu tenho que dar sentido a uma coisa destas. Ora, dar sentido a uma coisa destas. O que é uma coisa destas? É um f e um n. Portanto, o que eu tenho é um f e um n. Ou seja, tenho um par ordenado em que esta é uma função e este é um número. Então, o que eu preciso é pensar em conjunto. No conjunto das funções contínuas e depois para ter pares ordenados qual é a operação que se faz sobre os conjuntos? eles não sabem professores de matemática não sabem o que é o produto cartesiano? Mas deviam saber ou não? Ah, selvagens, não sabem! É o produto cartesiano. O produto cartesiano de dois conjuntos é constituído é um novo conjunto constituído pelos pares ordenados em que o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo conjunto. está bem? Portanto, temos que pensar neste cavalheiro. Temos não, pensou Sebastião, não é? Para mim agora é fácil, pois sei o que ele fez. Mas não é este ainda o bom. Aqui surge outra chatice. Porque, reparem, pensemos numa função contínua. Qualquer. O que é que querem? por exemplo, sei lá, 3x². 3x². É uma função contínua. Será que eu a posso escrever nesta forma? Posso. Olha, posso dizer que é o D0 de 3x². mas também posso dizer que é o D de x³. Porque a derivada de x³, sabem derivar ou não? Hã? E a máquina? Com a máquina, sabem derivar com a máquina ou não? Nem com a máquina, nem sem máquina. Bom, qual é a derivada de x³? é 3x². Portanto, é. Mas isto também pode ser escrito com a derivada x³ mais 27. Porque a derivada de 27 vale quanto? Zero. Mas isto também pode ser escrito com a segunda derivada x³ sobre 4 mais x menos π. Porquê? Porque se eu derivar duas vezes o π, o π é o número, não é? Dá zero. Se eu derivar duas vezes o x, a primeira derivada é 1, a segunda é 0. Se eu derivar duas vezes x à 4 sobre 4, aqui para vocês já é pior, não é? Mas acreditem dá 3x. Porque a derivada de x à 4 é 4x³. O 4 com este 4 fica x³. E a derivada de x³ é 3x². Está certo? Quer dizer, há elementos distintos deste conjunto. Por exemplo, este seria o elemento 3x², zero. Este seria o elemento x³, um. Este seria o elemento x³, mais 27, um. E este seria o elemento x à 4 sobre 4 mais x menos π, dois. e todos eles representam a mesma função, nomeadamente 3x². Então há que fazer, há que identificar aqui esta coisa. Tem que fazer uma identificação. Bom, isto agora que vai se complicar, se não é verdade, porque relações de equivalência não existem, não é? É, não estou errado. Bom, é preciso identificar. É preciso dizer este é igual àquele. por exemplo, nesta sala eu podia identificar, digo assim, olha, identifico todos os alunos que são da mesma escola. Portanto, esta, por exemplo, estava identificada com este, com este, para mim era tudo igual. E depois eu escolhia qualquer, não é? Claro, evidentemente com estes, mas mãe escolhia a ela. Isso é óbvio, isso é outra coisa. Mas tanto faz, podiam ser os outros, não é? E esta sala ficava dividida nos alunos desta escola, os alunos da outra escola, os alunos da outra, e depois as pessoas, a velhada, a velhada, o professor, eu, a professora Luísa Ribeiro, quer dizer, os que não estão em escola nenhuma, estão, não é? E este, o conjunto de pessoas desta sala ficava dividido em, claro, em classes, digamos, em, e eu identificava, tudo o que estava dentro desta classe, para mim, era a mesma coisa. é o que eu tenho que fazer aqui. Agora, como é que isso se faz? Ai, que já estou cansado. Ora, isto, faz-se, acham que vale a pena fazer ou não? O que é que vocês acham? Conseguem seguir alguma coisa que eu estou a fazer ou não, já agora? Hã? Mas porquê que você drivando? Hã? Porquê que o drivando vê? Porque, repara, o que me interessa, porquê? Porque eu tenho, porque eu agora podia ter uma função do movimento, cuja, quer dizer, o que era a função de posição numa, quando derivo obtenho a velocidade. Mas depois quero a aceleração, tenho que derivar. Depois quero a derivar mais, quero a derivar da aceleração, quer ir por aí fora, não é verdade. Ora bem, a questão é a seguinte, primeiro, se eu tiver um caso simples, um caso simples então, se eu tiver dois cavalheiros desta forma, dois desta, quando é que eu quero que eles sejam iguais? Formalmente, eu podia escrever isto, se isto fosse verdade, ou seja, a derivada deste cavalheiro tinha que ser zero. Ora, quais são as únicas funções cuja derivada é zero? Falou-nos! São as funções constantes. Se uma função for constante, a derivada vale quanto? E são as únicas que têm. Quando estão definidas em R, já agora. Então, era natural dizer que o F menos G teria que ser constante. se em vez disso, eu não sei se vale muito a pena estar aqui a fazer a relação de equivalência para... O que é que acha? Marcos Henrique, não é? Acho que sim. Bom, então vá. Se em vez de um tivéssemos aqui dois, então era a segunda derivada da diferença que tinha que ser zero. Ora, quais são as únicas funções cuja segunda derivada é zero. É fácil ver, é fácil. Quando vos dizem que é fácil, é porque não é fácil. Portanto, são os polinómios do primeiro grau. De grau menor é igual a um. Portanto, são os polinómios de grau menor é igual a um. Ou seja, são as funções do tipo AX mais B. Se em vez de dois, tivéssemos aqui três, eram os polinómios de grau menor é igual a dois. Se em vez de... tivéssemos N eram os polinómios de grau menor ou igual a N. Estão a ver? Bom, mas isto ainda não acaba, infelizmente, porque eu ainda tenho o DN de F, ainda pode ser igual ao DN de G, em que o N e o M aqui não são o mesmo. Que chatice, isto nunca mais acaba. Bom, usem as propriedades daquela, da minhoca, enfim, do integral e vejam que, suponham que, vejam o seguinte, se vocês partem de uma função contínua, se calcularem o JA e se derivarem, vão voltar a cair da função contínua. E, portanto, isto que aqui está eu posso escrever como DN mais M do JM de F, J, J, a, M vezes, e aquele posso escrever também como DN, eu vou agora um bocadinho mais atrás, porque não estou muito interessado nisto, quer dizer, consegui reduzir ao mesmo grau. E agora digo que a diferença entre estas duas funções contínuas, esta e esta, tem que ser um polinómio de grau menor ou igual a N mais M menos 1, que era o que dava um bocado. Bom, não interessa. Percebam é que não é bem não é bem aquele produto cartesiano, é aquilo que se chama o espaço quociente do produto cartesiano por uma certa relação de equivalência. E a esse conjunto é que Sebastião e Silva chamou o conjunto das distribuições e designou por ser infinito. Porquê? O Sebastião gostava muito desta coisa que eu aqui vou escrever. Porque se vocês tiverem aqui as funções contínuas, se eu designar por ser um as funções que têm derivada contínua, é claro que está assim. Ela pode ser contínua e não ter derivada. Se tem derivada contínua, também é contínua. Se eu designar por ser n, os que têm derivada de ordem n, quer dizer que eu posso derivar n vezes, não é? É um exercício muito bom para um professor de liceu dizer olhe menino, derivo-me isto 50 vezes. É muito bom porque o desgraçado está ali de nenhum burro 50 vezes e o professor pode ir ler um livro e tudo, não é verdade? É muito cómodo para descansar nas aulas, mandar derivar muitas vezes. E se eu designar por ser infinito lá em cima o conjunto das funções indefinidamente deriváveis, que é que se podem derivar sempre, eu tenho esta relação de inclusão. Se eu agora designar por ser um os cavalheiros desta forma no espaço do Sebastião, portanto, os que são derivadas de primeira ordem, se eu designar por ser dois, os que são derivadas de segunda ordem, se eu designar por ser anos, não é? Tenho esta série de inclusões. Portanto, vai do ser infinito em cima, é, ser zero e depois passa cá para baixo. Está vendo? Sebastião gostava muito de pôr esta relação da inclusão. Bom, agora, no espaço sem infinito, neste, eu posso definir uma soma. É muito simples. Como é que eu somo um dn de f com um dn de g? Para já com o mesmo n, para não estar a complicar. Se não fosse com o mesmo n, a gente sabe que é sempre possível reduzir ao mesmo n, fazendo com a tal minhota e tal, mas não desprevo. Se fosse com o mesmo n, como é que eu havia, como é que eu e definir isto? Eu digo, isto é o dn, por definição, o dn de f mais g. E introduzi uma soma. Também é muito fácil introduzir um produto por um número real. Se alfa for um número real, como é que vocês definiriam o alfa dn de f? É o dn de quantos? De alfa f, é o que está mesmo a apetecer. Está a ver? E têm uma estrutura vetorial, não sei se isso vos diz alguma coisa. Onde é que está um professor de liceu que eu possa perguntar? Não, quem é? Quem é? Quem é um professor de liceu que dê aulas mesmo? Não, não. Portanto, pronto, então não, mas, pronto, têm ali, conseguem somar e multiplicar por números. Pronto. Com as propriedades usuais dos números reais. quer dizer, voltemos agora ao nosso problema. Voltemos ao nosso problema, lembram-se, tínhamos a posição, a velocidade e a aceleração. Ah, bom, mas antes de voltar ao nosso problema, ainda preciso de mais uma questãozinha. este conjunto tem todas as funções contínuas. Porquê? Porque as funções contínuas são da forma F0, não é? São D0 de F. Mas, a velocidade, por exemplo, não era uma função contínua. Será que a velocidade está naquele conjunto? Mais geralmente, será que uma função F desta macacada? Qual é esta macacada? Esta macacada é o conjunto das funções que eu posso meter na máquina e que a máquina dá uma outra função. Será que uma função destas se pode interpretar como um elemento destes? Eu digo assim, pode, eu escolho, faço isto, esta função, o que é que eu vos disse? Que a máquina cuspia uma função que era contínua. Portanto, esta função é contínua. Então, como é que eu vou interpretar aquela? Como sendo a derivada desta? Portanto, como é que eu interpreto uma função destas como uma distribuição? Integro, claro, vocês não sabem integrar, mas eu digo-vos o resultado e depois digo que a outra é a derivada dela. Está certo? Vai ser importante. Há aqui um pormenor já agora. É que eu digo que esta distribuição representa aquela função. Só que há funções distintas que são representadas pela mesma distribuição. É uma chatice que se resolve mais uma vez com uma coisa que não faz parte do ensino que é uma relação de equivalência. Eu vou identificar as funções que dão aqui o mesmo resultado. Mais uma vez e em vez de tomar este espaço tomo o espaço em que identifico aqueles cavalheiros e que designo por L1 log. E para as pessoas de matemática agora para vocês agora vão dar uma coisa que não entendem é como se eu estivesse a falar japonês. Não faz mal. Para as pessoas de matemática esta relação de equivalência é a relação de igualdade quase por toda a parte. Duas funções são equivalentes se o conjunto em que elas diferem tiver medida de Lebeck nula. Bom, mas isso não interessa para nós. Agora vamos para diante. Estou quase a acabar. Vamos para diante. Como é que qual será a minha velocidade era esta? Qual será que distribuição é esta? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a minhoca ou integral do V. Ora, o integral do V claro, como eu não vos disse como é que se integrava vão acreditar que é isto. X se X maior ou igual a zero zero se X negativo. Quer dizer o integral da velocidade dá-me exatamente o quê? O espaço a posição. quer dizer, a minha velocidade é a derivada da posição. É uma distribuição. Então, se há uma distribuição tem derivada. A derivada da velocidade que é a segunda derivada do espaço como é que eu lhe vou chamar? Aceleração. É tão importante que os matemáticos por acaso não foram os matemáticos foram os engenheiros lhe deram um nome chamaram-lhe Delta e chamaram Delta de Dirac. Dirac foi um homem da mecânica quântica. Está certo? Finalmente Bem, agora deixem-me descansar um bocadinho que já estou velho e cansado. E vocês estão novos e sem perceber nada. Não sei se ainda é pior. Bom. Eu não queria que percebessem tudo mas que enfim que percebessem alguma coisa. Conseguem ou não? Ou estão completamente perdidos? Bom. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que tenham duas funções indefinidamente diferenciáveis Φ e Ψ e que constroem uma nova função que é a seguinte. Aqui à esquerda da origem ela vale Φ e à direita da origem vale Ψ. Chamei esta função F. Portanto, o que é que é o F de X? O F de X é Ψ de X se X maior ou igual a zero é maior que zero e Φ de X se X não que zero. Não me interessa quanto é que vale no ponto zero. Bem, qual é a derivada desta função? No sentido das distribuições. Está a ver? Estas funções Φ e Ψ são regulares. Então nós poderíamos pensar poderíamos pensar nesta função, sei lá, que aqui fosse Φ' e que aqui fosse Ψ'. Quer dizer, poderíamos pensar na função G igual a Ψ' de X se X é positivo e Φ' e Φ' de X se X é negativo. Tínhamos que pensar nisto. E a questão é será que esta é a derivada daquela no sentido das distribuições? O que é que esperam? Que sim ou que não? Sim. Erraram. É não. Vamos ver porquê. Vamos ver porquê. Bom, para ver porquê tenho que interpretar tanto esta função como esta função como distribuições à Sebastião. Ora, como é que eu interpreto? Tenho que integrar tenho que considerar isto F grande de X igual a integral entre 0 e X do Ψ se X maior que 0 integral entre 0 e X do Φ se X se X não que 0. É isto que faço e depois digo que o F é o D grande do F grande. É só uma. Agora vamos ver esta. Chamei esta função a função G. Já lhe chamei. Como é que se interpreta esta função? Mesma coisa. Tenho que construir uma outra função G grande que é que é o integral entre 0 e X agora de Ψ' se o X for positivo 6X positivo e o integral entre 0 e X do Φ' se o X for negativo. mas isto isto que aqui está aliás não é esta que me dá jeito está bem isto que aqui está é dos poucos que eu vos disse como é que se calcula como é que se calcula o integral de uma derivada. É o valor da função menos Ψ de 0 e aqui é o valor da função menos Ψ de 0. está certo? Ora bem e o meu G é a derivada do G grande por acaso não é este G grande que me interessa dá-me jeito somar-lhe uma constante ao somar uma constante não altero a derivada portanto posso somar uma constante e a constante que vou somar é Φ de 0 portanto se eu somar Φ de 0 aqui para os negativos quanto é que vai dar? vai dar o Φ de X não é? portanto o G não vai ser este não vai ser este mas vai ser este que eu aqui vou pôr sumei Φ de 0 aqui e sumei para os negativos o que é que tenho que fazer para os positivos? também somar Φ de 0 está certo? e o meu G é o D do G grande está certo? bom mas reparem o G grande agora relaciona-se facilmente com o F pequeno porque reparem o que é que é o G grande? à parte isto à parte à parte esta questão esta coisa que aqui está não é? ele relaciona-se desculpem relaciona-se bem com o F pequeno dá precisamente o F pequeno portanto se eu integrar o G grande portanto se eu o G grande ainda não é contínuo mas se eu a integrar na verdade o que é que vou ter? o meu G vai ser o D2 de Q desta função que eu aqui vou pôr integral entre 0 e X de Ψ integral entre 0 e X de Φ e agora menos e agora tenho que integrar uma constante é fácil ver que o integral entre 0 e X de uma constante eu não vou dizer porque mas é isto é isto que aqui está é o produto da constante por X então o meu G é o D2 disto ora comparem esta função com o vosso com o vosso F grande é quase a mesma coisa só que nos negativos é igual e nos positivos o que é que lhe sumaram? sumaram ou subtraíram X vezes este número quer dizer que a relação entre o F grande e o e o e esta função o meu G que é o D de G grande que é o D2 de esta função é o F grande menos isto mas isto é só para os positivos se virem bem isto é Psi de 0 menos FI de 0 vezes o R R a cada função porquê? porque o R era a função espaço não é? estarem a subtrair para X negativos não subtraem nada para X positivo o que é que superada? subtrairiam X como eu não quero subtrair X quero subtrair X vezes não sei o que multiplico não sei quantos está certo? quer dizer qual é a relação então entre o que eu queria ai apaguei o que eu queria e isto que aqui está é o F esta F grande menos menos X agora já vos tinha já vos tinha dito quando se deriva uma vez aquele R o que é que dá? dá a velocidade quando deriva duas vezes dá a aceleração que eu chamei como? o delta de Dirac quer dizer aparece-me aqui delta de Dirac Psi de Zero menos Psi de Zero quer dizer o meu G esta função estão a ver? esta função o D2 de F ainda posso ser escrito como o D de F pequeno e consequentemente não vai responder não para que o D2 de F deixemos o D2 de F a ideia é a seguinte quando vocês partem do FI e do Psi e quando derivam a derivada não vai ser apenas FI linha e Psi linha o que é que aparece mais? aparece aqui este termo este termo que é que faz intervir esta distância está a ver? o Psi de Zero menos o FI de Zero é isto e aparece-se isto vezes um delta de Dirac e esta fórmula é que costumo chamar a fórmula dos saltos enfim num caso simples da fórmula dos saltos eu penso que é razoável terminar por aqui não é? questões que queiram pôr não cuidado isto aqui foi uma injeção cavalar cavalar e provavelmente sem grande sem grande resultado prático porque eu não consigo é muito difícil a pessoas com a preparação que vocês neste momento têm estar a sugerir estas coisas o que pretendi foi dar-vos uma ideia do que é a teoria do Sebastião porque é que isto aparece mas é evidente que vocês não vão conseguir agora estar a trabalhar nisto mas quando estudarem isto sequencialmente não tem qualquer dificuldade pronto se não há questões ficamos por aqui vamos ficar aplausos Obrigada.